A semana foi marcada por uma notícia inédita em Pernambuco, contada pela repórter Marcionila Teixeira. Pela primeira vez no Estado, um adolescente transexual foi autorizado pela Justiça a registrar o nome social nos seus documentos de identificação. Para o garoto, de 12 anos, o reconhecimento do direito é um renascimento. Desde os três anos de vida, ele se identifica com o gênero masculino e, desde então, sofre constrangimentos porque precisava se apresentar com o nome feminino que consta na certidão de nascimento. O menino passa por atendimento psicológico desde os sete anos, quando sofreu bullying na escola que frequentava. O parecer da psicóloga especialista em crianças e adolescentes trans atestou que não havia outra possibilidade para ele que não a identificação com o gênero masculino. Na terça, um dos destaques do jornal foi a chacina que deixou cinco mortos e 12 feridos em uma praça na comunidade de Rurópolis, no município de Ipojuca, na região metropolitana do Recife. Para a polícia, as mortes estão ligadas a disputas pelo tráfico de drogas na região. Outro crime bárbaro, o assassinato de um blogueiro muito conhecido na Mata Sul do Estado e do filho dele, de 11 anos, também ganhou as páginas do jornal. Aquila Bruno Silva, de 36 anos, também era pré-candidato a vereador na cidade onde ocorreu o crime. Apesar das suspeitas de motivação política, as investigações apontam que as execuções de pai e filho foram motivadas por uma briga pessoal entre o filho do suspeito e Aquila Bruno. O suposto autor do duplo homicídio foi preso na quinta-feira. Na quarta, mostramos que a produção industrial em Pernambuco, apesar do cenário de crise, continua a crescer. De acordo com as pesquisas mais recentes na área, o setor segue em crescimento pelo segundo mês consecutivo, mas na comparação com o mesmo período do ano passado, os índices são negativos. Entre as atividades de destaque, aparecem a produção têxtil e de alimentos. Os números são vistos por especialistas como um ensaio para a recuperação. Na quinta, o Diário destacou que, desde maio, os principais indicadores da pandemia do novo coronavírus vêm apresentando queda em Pernambuco. Segundo o governo do estado, esse recuo nos números se acentuou nas últimas duas semanas. As estatísticas de casos, óbitos e demanda por leitos de UTI voltaram, na semana passada, a patamares da primeira quinzena de abril, quando ainda não havia começado a fase de aceleração da pandemia. A Prefeitura do Recife, que já registra 90 dias de queda dos números da doença, também divulgou um balanço. Os dados mostram que foram feitos 14.300 atendimentos médicos, 5.400 internações e 2.700 altas, desde que foi registrado o primeiro caso de covid-19 na cidade. De acordo com o prefeito Geraldo Júlio, o isolamento social e a rede emergencial, formada por sete hospitais de campanha, foram as principais respostas à crise. Tchau. 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 Obrigado.